Donos de celulares piratas começaram a ser notificados no Distrito Federal e em Goiás. Os aparelhos irregulares serão bloqueados. Furto e roubo de celular é dos crimes mais comuns do Brasil. Já foi chegando, já pedindo o celular, falando que foi um assalto e levou o celular. No último ano, 1 milhão e 600 mil celulares foram bloqueados no país. A maioria depois de furto ou roubo. É muito chato, complicado. A partir de hoje, quem habilitar um celular roubado ou pirateado em Goiás ou no Distrito Federal começa a receber mensagens da Anatel de que o aparelho vai ser bloqueado a partir de 9 de maio. O dono recebe a primeira mensagem 24 horas depois da habilitação. 50 dias antes do bloqueio, ele recebe um novo aviso. Mais um 25 dias antes e o último comunicado na véspera da interdição. E no dia 9 de maio, o celular não funciona mais. Carlos, que vende celulares, ensina como checar se o aparelho é regular. Para saber se o telefone é regular, vai no teclado do aparelho e diz que asterisco quadrado 06 quadrado. Aí vai aparecer a identificação que é o e-mail do aparelho, como se fosse o chassi de um carro. A Anatel alerta que aparelhos e acessórios irregulares são geralmente de má qualidade, como essas baterias estufadas. O programa celular legal, ele visa isso, a saúde e a segurança do consumidor que adquire aparelhos que são certificados. E aí